Quer saber, Taquechão, quem foi ali o maior peixe desse cardume? Bom, o primeiro MVP da minha etapa que é o maior peixe, então vai pro Ryoga. Acredito que ele teve ali boa participação nas lutas, conseguiu iniciações, conseguiu fazer o jogo rodar, mesmo não tendo uma matchup muito favorável pra ele, como eu citei. Ele conseguiu rodar bastante, teve a iniciativa, por mais que, como eu falei, aquela jogada dos 20 e poucos minutos que ele deu a iniciação na T2 no meio, era uma jogada que ela tinha que acontecer, ele era o cara que tinha que tomar a iniciativa, e ele foi realmente esse jogador ali usando o seu Jarvan. Conseguiu, de uma certa maneira, Shep, utilizar tudo aquilo que ele precisava dessa iniciação, dessa agressividade que o time dele era muito necessário. Ele precisava startar pro time dele fazer aquele robocomo. Perfeito, realmente. Apesar do início ter ficado um pouco atrás do Minerva, chegou até dois times atrás, depois da retomada do Ryoga, foi fundamental pra equipe do Santos garantir essa vitória, então dando o seu passo com o pé direito no início do CBLOL 2020, segunda etapa. E, meus amigos, esse foi o penúltimo jogo, mas o último jogo do dia é nada mais, nada menos do que Prodigy contra Kabum. O Revolta está de volta e o Melão deve estar com o olhinho brilhando. Será que a MVP vai ser do Incrível? Vamos ter que esperar pra ver, então. Daqui a pouquinho, no retorno, Prodigy contra Kabum. Fica por aí que a gente volta já.